Chegarei na cidade celeste Chegarei na cidade de paz Estarei com os anjos na glória Junto ao Pai, meu eterno criador Cantarei minha grande vitória Conduzido por Jesus, meu Salvador Chegarei na cidade divina O meu pardo neste mundo deixarei Chegarei na cidade celeste Dando glória, aleluia, salve, eu bem Eu verei lá o trono divino Onde está assentado o meu bem Chegarei na cidade da vida Chegarei na cidade do amor Deixarei esse mundo de trevas Quem me brilha é a luz do Salvador Chegarei lá na santa cidade Dando glória, aleluia, o Criador Quegarei na cidade do amor Chegarei na cidade do amor Amém.